Eu só não tenho TDAH tomando cerveja É, pô, esses filhos da puta que falam que tem TDAH Ah, não, mas quando estão na nafolia Quando estão com a maconhinha, quando estão na nafolia, aí não tem A sentar pra trabalhar, ah, não A minha TDAH tá atacando aqui, tá me atacando, tá me atacando Porra, cara, é pra sentar pra trabalhar, não tem, né? Mas pra fazer uma ser vergonhice, pra fazer uma vagabundice, aí não tem Final de semana imune Final de semana, sábado e domingo, sexta Sexta, depois das 18, até segunda Até domingo de noite, tá imune Aí tá tremendo, não precisa tomar remédio, não precisa porra nenhuma Aí chegou na segunda-feira pra trabalhar, fazer uma coisinha Cortar uma grama, capinar um lote Ah, meu TDAH tá me atacando Socorro, Jesus, socorro, preciso me aposentar Alô, INSS Porra, irmão, tomar tudo no cu, bando de fracassado de merda Eu tenho TDAH quando a mulher pede pra ajudar na louça Então, cara, aí é muito fácil, cara Pô, eu tenho depressão Quando? Quando eu tô trabalhando Ah, quando tu tá no puteiro, tu não tem, né? Tá lá no puteiro, ninguém tem depressão no puteiro, né? Pô, cara, aí não dá Eu não respeito isso aí, irmão Podem me... Podem... Eu tô precisando de uma treta dessa Eu tô precisando de uma treta Eu tô precisando que vocês façam um corte disso E upem aí pra comunidade de médicos aí Fazerem react Não, o TDAH é super importante O teu filho é um idiota O seu filho é um idiota Você casou com a sua prima E teve um filho E o seu filho é um retardado mental Ah, calma lá Que talvez o seu filho tenha TDAH Porra, não é TDAH, cara A criança come o que quer A hora que quer Faz o que quer Não tem vida regrada nenhuma Entendeu? Porra, irmão O teu filho não tem TDAH não, cara É você que é um péssimo pai Você que é um péssimo pai Uma péssima mãe Porra, cara Ah, não Calma lá, André Não Eu não posso fazer nada Porra, cara Eu fui na casa de um bruxo meu aí Pô, o filho do cara Parecia que tava O filho do cara Subindo no sofá Derrubando as coisas Cagando no chão Eu falei, ô meu, vem cá Cotovelada na nuquinha Acordar quarta-feira Não, não É que ele tem TDAH Falei Isso pra mim Isso ia ser vergonhice, cara Isso ia ser vergonhice Vê se as minhas filhas Têm TDAH Pisou fora da bola, ó Cadeirinha Pega a cadeirinha e vai Pega a cadeirinha lá Que ela vem Senta na parede Bota a cabeça na parede Fica aí Fica até eu falar Que dá pra sair Vê se as minhas filhas Têm TDAH Vê se tem Porra Não tem, caralho Mas calma, André Calma, calma É que o meu filho é burro Pra caralho O meu filho é uma porta O cara não conversa Com a criança O cara não dá um auxílio Pra criança O cara não fala nada Com o filho Só chega em casa E vai pro PC E a mulher vai Pra fazer uns outros negócios E a criança fica lá Sozinha com um tablet Na mão Tira o tablet da criança E a criança fica maluca Meu filho tem TDAH Não, cara É você que é um péssimo pai É você que é uma péssima mãe Caralho Tudo agora Querem enfiar remédios Nas crianças Tudo que agora Tudo que acontece Qualquer merda É botar Não, botar um remédio Dá um remedinho aí Dá um remedinho Dá um negocinho Porra, cara Essas merdas não existem Isso aí é indústria farmacêutica Querendo botar remédio Idiota no cu de criança Vocês estão malucos Vocês estão malucos Vê se um filho da puta Desse que tem TDAH Vê se um filho da puta Desse que tem TDAH Tinha pai ou tinha mãe Pra estar em cima ali Não, você vai estudar Pô, mas não é jogar videogame Você vai fazer o tema Minhas filhas chegam em casa Minhas filhas chegam em casa Minhas filhas chegam em casa Vai fazer o tema Ah, eu queria olhar um desenho Você vai fazer a lição de casa primeiro E acabou Ah, não quer fazer a lição de casa? Então, ó Cadeirinha Fica na cadeirinha até a hora de dormir Vai dormir E amanhã, de manhã, sábado Vai acordar e vai fazer a lição de casa É duas, três vezes Faz duas, três vezes isso Tu não sabe mais falar nada A criança faz automático Porra, irmão O que você acha do TDAH? Eu acho que é doença de primeiro mundo, cara Eu acho que é doença que tem que dar Em Bruxelas, tá ligado? Isso é doença que tem na... Pô, fala um país de primeiro mundo aí, galera Pô, isso é doença que tem lá em... Sei lá, cara Fala um país de primeiro mundo pra mim aí Pô, isso é doença de quem mora na Suíça, cara Pode crer Noruega Isso é doença de criança norueguesa, irmão Criança brasileira é sem vergonha É sem vergonhice É vagabundice É pai ausente É mãe ausente Criança sem vergonha Pô, isso aí é criança em Zurique É, pô Conheça... Conheça o jovem que nasceu em Zurique E na Irlanda Conheça o jovem que nasceu em Zurique E hoje sofre de TDAH Ah, então... Aí eu acredito Aí eu acredito Entendeu? Isso é doença de primeiro mundo, cara Nós estamos com um problema bem mais sério aqui na Dinamarca, né Conheça... Conheça... Nome de rico Fala o nome de rico pra mim aí Fala o nome de rico pra mim aí, cara O nome que tu vê que é rico Pô, cara Vamos conhecer a família... Pô, cara Não, Valentina não, né Pô, Valentina é... Você é a porta de... Geral... Gerard... Geraldo Jansen Conheça a família Jansen Né Que mora na Noruega E tá com problema de TDAH aqui Entendeu? Aí eu... Aí eu acredito Alfonse Alfonse é o nome de rico Alfonse é o nome de rico Vamos... Hoje vamos conhecer a família Alfonse No interior da Itália Onde tem um filho que tem probleminha Ele tem TDAH Aí eu acredito, irmão Aí eu acredito Acredito tranquilo Porra, agora vem o Enzo Agora vem a Valentina Conheça o Enzo Que mora aqui no Beco do Faustão No Beco do Faustão Era lá em Canudos Conheça... Conheça Enzo Né? Com H e 2O e 2E Conheça Enzo e sua família Enzo fica no tablet o dia inteiro E quando ele sai do tablet Ele é possuído pelo espírito do TDAH Ah, é assim? Ah, é Não, tem que tratar Tem que tratar essa criança Essa criança tem que tratar Nós temos que botar um tratamento Nessa criança Tem que botar um remédio Nessa criança Essa criança não tá bem Essa criança não tá bem Aí tu vai no SUS Aí tu chega lá no SUS O médico Hum, essa criança não tá bem não Essa criança não tá bem Ai, 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 cara Porra, caraca, meu TDAH é o caralho TDAH é o caralho